Começou nesta tarde em Blumenau a terceira feira de manutenção e equipamentos industriais. As principais empresas do setor marcam presença no setor 1 da Vila Germânica. Os expositores apresentam tecnologia e produtos que podem garantir segurança e produtividade. De acordo com os organizadores, o setor movimenta cerca de 120 bilhões de reais por ano e emprega quase 30 mil pessoas. A feira segue até sexta-feira. A visitação hoje vai até às 9 horas da noite. Obrigado.